A letra toca a mão Se a tua fé não alcançar o milagre Busca a comunhão Que Deus vai te ajudar Te arrancar o chão Porque a vitória é tua E tá na tua mão A lágrima não quer cessar E o chuva não larga O desespero tom E a dor não quer passar Não pense em tudo acabou Porque eu já comecei Não pense em desistir Porque eu não vou deixar Não pense em corações Porque eu vou terminar Porque eu também Comece a entrar na comunhão Porque eu vou mandar O anjo te tocar Para poder provar Que estou contigo Eu não vou te deixar E hoje Porque eu já comecei